Onde é quem mora inutilmente A esperança de quem vive num tormento Esperando que voltavas novamente À casa que foi nossa por tanto tempo As sonhas que passavam sem alento Alucinadamente Eu bem que via ouvia a tua voz Na voz do vento Se por acaso o vento A porta abria Não perdo agora Viver mais na tua rua Não és meu nem já sou tu Não importa o meu sofrer Segue o teu rumo Nessa tão louca aventura Quando o amor é loucura Nada mais Há que fazer Onde é quem mora inutilmente Não é que eu não lembro da verdade E não, não o perigo Faça-se a Deus que não quero agora Viver mais na tua vida Não és meu nem já sou tu Não é que eu não lembro da verdade Não é que eu não lembro da verdade Nada mais Nada mais Que fazer Obrigado Aplausos Obrigada.